Resgatar a memória de um acontecimento, uma cultura ou até mesmo de toda uma sociedade. Um dos objetivos dos museus, trabalho que vem sendo facilitado pelo Instituto Brasileiro de Museus, o Ibram, que completou quatro anos essa semana. Em todo o Brasil existem centenas de museus. Eles são espaços que guardam itens como obras de arte e objetos antigos. O Museu Histórico Nacional no Rio de Janeiro, por exemplo, é um dos maiores do país, com acervo de mais de 270 mil peças. O Ibram se dedica a preservar e conservar estes espaços. Os museus têm um papel fundamental na sociedade. Não há futuro sem garantia da memória, não há inovação sem memória. Então, a preservação da memória nos garante um futuro melhor. Então, as políticas públicas de garantia da memória, de preservação dos acervos, das coleções artísticas, científicas, históricas, elas são fundamentais. Obras de arte são uma expressão da cultura e do passado de uma população. Mas preservar a memória de um país ou comunidade também significa resgatar outros aspectos, como os costumes e, principalmente, a história de luta de um povo. Na cidade estrutural, comunidade a cerca de 10 quilômetros do centro de Brasília, um espaço modesto conta aos visitantes parte da história da ocupação do lugar, que surgiu há mais ou menos 40 anos, quando catadores começaram a construir moradias em volta do lixão que existe ali. Dona Maria de Fátima foi uma das primeiras e o retrato dela faz parte de uma exposição no ponto de memória criado há dois anos no local. Fico muito feliz porque eu sei que a nossa história não vai morrer. Meus netos vão reconhecer, vão ver a luta, como foi a história da estrutural. É uma coisa que vai ficar para sempre, meus netos, meus tataranetos. O ponto de memória da cidade estrutural foi um dos 12 selecionados por um edital do Ibram e recebeu 30 mil reais para investir em melhorias. Sem a verba, sem o apoio que eles deram para a compra de câmera fotográfica, desse material mais técnico assim mesmo, a gente não teria condição de guardar essa memória. Porque assim, nós vivemos histórias muito difíceis, histórias lindas aqui e nós não tínhamos guardado porque a gente geralmente é comunidade pobre, que não tem câmera, que não tem filmadora, que não tem nada. Grandes museus ou pontos de memória que resgatam a história de pequenas comunidades são retratos importantes da cultura do país. Aquela população buscou na memória a força para garantir sua identidade. São pessoas que vêm de várias origens, de vários locais e construíram uma identidade comum ali na estrutural. E com isso elas constroem também um pertencimento à cidade. Então a forma de pertencer, de se fazer pertencer à cidade, como nesse caso Brasília, é pelo ponto de memória. Ou seja, mostrando que apesar das origens diferenciadas, há pontos em comum da memória de construção daquele espaço.